Um empresário bem-sucedido ganha muito mais do que qualquer profissional bem-sucedido. É claro que um empresário mal-sucedido não ganha nada. E é claro que um profissional mal-sucedido vai ganhar pouco. Um profissional bem-sucedido vai ganhar mais. Mas um empresário bem-sucedido ganha muito mais. E qual é a diferença? Um, como um vende tempo, ele tem um limite de tempo. Ele tem um problema de escala. Já o cara que vende um produto e um serviço, ele tem muito mais possibilidade de escala. E isso explica o fato das remunerações serem completamente diferentes. Então, antes de mais nada, eu quero começar falando sobre a essencialidade das vendas. Eu não sei qual é a tua profissão. De repente você está aí, não, eu sou médico, cara, meu irmão. Se você não souber vender, você vai ser um médico que vai ter pouco cliente. E se você quer se libertar disso, meu irmão, é aprendendo a vender. Se você é um advogado e não sabe vender, você vai ficar lá no seu escritório esperando o cliente bater na porta. E ele não vai entrar. E se você quer escalar mais e ganhar mais, nem todo mundo tem essa ambição. Mas se você tem essa ambição e você quer escalar mais e ganhar mais, não tem jeito, meu irmão. Você vai ter que empreender. É o que vai te dar a escala. Um salário, uma carga horária da CLT, ela vai te precificar dentro daquilo que o mercado estabeleceu. Mas se você tem uma ambição maior e você quer mais do que o mercado, está carimbando na tua testa, dizendo quanto você vale, não tem jeito, meu irmão. Você vai ter que empreender. E vendas, vendas, vai ser a base do empreendedorismo. Vamos começar falando sobre oferta e demanda. Grande parte das pessoas seguem a teoria da oferta e da demanda. E basicamente o que as pessoas pensam sobre oferta e procura é que se há demanda para um produto, eu vendo. Se não há demanda, eu não vendo. Não por acaso, por acreditarem nisso ou por só conhecerem o mundo sob essa ótica. Ou seja, quem considera ser suficiente a compreensão sobre oferta e demanda, é o cara, vai ser sempre aquele empresário que em algum momento vai estar reclamando que o mercado está ruim. O que o empresário quer dizer quando ele fala o mercado está ruim? É que a demanda está pequena. Grande parte da humanidade segue esse pensamento. Eu não sigo esse pensamento. É assim que eu penso. É assim o método do Flávio Augusto. É assim que eu toco os meus negócios e eu vou dividir isso com você.